Música Está no ar o programa Estação Saúde, um espaço dedicado a levar informações até a sua casa. Informações essa para a sua qualidade de vida. E hoje traremos um assunto muito interessante que é a tendinite e a bursite. O problema mal que tem afetado muitas pessoas e tem afetado o seu dia a dia. Muitas pessoas não conseguem trabalhar, sentem fortes dores. E hoje nós trataremos sobre esse assunto e para falar sobre ele nós recebemos o ortopedista Dr. William Nandi Stipe. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, por compartilhar conosco seus conhecimentos. Obrigado, agradeço. É uma oportunidade muito importante de a gente estar falando sobre esse assunto e estar esclarecendo algumas dúvidas para toda a população. Doutor, para quem está em casa então, né, começando a falar sobre o nosso tema, o que é a bursite e a tendinite? Eu acho que para a gente começar a falar sobre bursite e tendinite, é importante que a população saiba o que é um tendão e o que é uma bursa. Então, um tendão é uma estrutura que liga o músculo ao osso e a bursa é uma estrutura que faz a lubrificação que diminui o atrito entre um tendão e um osso, fazendo com que o movimento seja mais suave. Então, quando existe uma inflamação do tendão, isso chama-se tendinite. E quando ocorre uma inflamação da bursa, chama-se bursite. Já, doutor. E que partes do corpo geralmente são afetadas? Olha, então, como a gente sabe, né, todos os locais do nosso corpo, todos os músculos possuem os seus tendões. As tendinites, de uma forma geral, elas podem ocorrer em qualquer lugar onde exista um tendão. Agora, lógico, isso vai ocorrer em locais onde são mais exigidos, onde existe uma maior atividade. Podemos dizer que as tendinites são mais frequentes. Ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, normalmente perto de alguma articulação. E existe a síndrome da tendinite no ombro, especificamente? Isso. Essa é uma área que ocorre muita tendinite. O ombro, ela é uma articulação, o ombro é uma articulação que possui uma ampla mobilidade. É a articulação mais móvel do nosso corpo. Por isso que ela permite uma gama tão ampla de movimentos. Então, os seres humanos, né, possuem uma postura bípede. E isso nos diferencia de seres inferiores, por nós podermos usar os membros superiores para atividades mais delicadas. Isso faz com que muita atividade seja relacionada ao membro superior e também ocorra a tendinite nos membros superiores. Com relação ao ombro, existe a síndrome do impacto, que é justamente esse atrito que ocorre entre os tendões do ombro com algumas estruturas ósseas e ligamentares do ombro. Desenvolvendo, então, a síndrome do impacto, que seria a tendinite e a bursite do ombro. E a questão do ombro, assim, a questão do impacto, né, pode estar relacionado a alguma força física? Nem sempre. Sim, sim. Normalmente, nós costumamos dividir de duas formas. Uma pessoa que tem um tendão sadio e que aí ela promove uma sobrecarga nessas estruturas, né, um excesso de atividade ou atividades repetitivas. E as pessoas que possuem um tendão doente, que possuem já um tendão degenerado, com dificuldade de vascularização no tendão, alguma alteração anatômica de alguma estrutura do ombro. Então, nessas duas situações, poderá ocorrer a síndrome do impacto. Ou por excesso de uso, ou por um tendão ou uma alteração anatômica do ombro. E existe tendinite também no joelho, doutor? Existe também a tendinite no joelho. Porque, no joelho, possuem mais de uma tendinite, na verdade. Pode existir a tendinite do quadríceps, a tendinite do tendão patelar, a tendinite da pata de ganso, que são vários tendões que possuem, que existem ao redor do nosso joelho, que dependendo do tipo de atividade, do tipo de exercício, do tipo de função que a pessoa exerce, pode ocorrer. E é fácil de tratar? De certa forma, sim. É preciso fazer os métodos terapêuticos. É preciso também que o paciente se empenhe no tratamento. Existem algumas coisas que, às vezes, não são tão fáceis de se realizar. Por exemplo, pacientes que trabalham com excesso de atividade em membro superior ou inferior. É difícil fazer com que a pessoa deixe do seu trabalho, deixe das suas atividades. Porque, em muitas ocasiões, é importante que se faça o repouso e nem sempre é possível. Doutor, e como é que é diagnosticado, assim, quando a pessoa está com esse diagnóstico? Bom, as tendinites e as bursites são doenças com um diagnóstico relativamente fácil. A história clínica e o exame físico são as partes fundamentais no diagnóstico. É importante que o paciente procure o médico, conte as suas queixas e que o médico possa examinar o paciente. Normalmente, através da história e do exame físico, já é possível fazer o diagnóstico. Quando não se tem uma certeza desse diagnóstico, ou que existe uma possibilidade, alguma outra suspeita, então nós lançamos mão de alguns recursos complementares, que seriam os exames complementares. A procura dos pacientes em relação a essas queixas, como é que tem sido, assim? Olha, é uma causa frequente de procura nos consultórios ortopédicos, né? Nesses últimos anos, com a industrialização, muita atividade, os pacientes têm trabalhado bastante e devido à produção industrial, muita produção em série. Aqui na nossa cidade existem algumas indústrias que provocam muita atividade repetitiva. Então existe uma procura bastante grande no nosso consultório com essas queixas. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para vocês sobre o nosso tema de hoje, que é tendinite e bursite. Não saia daí!